O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam bem-vindos ao Noevo Debate. Apesar da relação do ser humano com o trabalho ter sofrido mudanças significativas nas últimas décadas, com características como a flexibilização da produção, esta esfera ainda mantém grande influência sobre nossas vidas, regendo importantes decisões tomadas no âmbito social. Afinal, a busca pela realização pessoal encontra narrativas sociais que precisam necessariamente passar pelo sucesso no mundo do trabalho. Nesse processo, é possível perceber muitos aspectos que revelam como a contemporaneidade tende, dentre outras características, o individualismo, a atomização e precarização das relações nessa e também em outras esferas da vida social. Para falar sobre alguns aspectos desse assunto, eu recebo hoje a professora Andréa Outramari, do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é doutora em Administração com ênfase em gestão de pessoas e relações de trabalho. Seja muito bem-vinda ao Noevo Debate de hoje, professora Andréa. Como que a gente pode, em um âmbito geral, dizer como que essas fronteiras entre vários aspectos da nossa vida social, ou seja, o mundo do trabalho, o mundo da nossa casa, o mundo social, como que essas fronteiras foram, de certa forma, se confundindo aí com, nas últimas décadas, com o passar do tempo, professora? O meu olhar, ele se deu, começou em 2007, 2008, em especial olhando a questão da carreira. Esse sujeito que, para obter o sucesso de todo modo e para alcançar essas altas metas no mundo corporativo, organizacional, ele passa a querer trabalhar e buscar o sucesso de toda maneira. E essas fronteiras, espaço, lar, vida, trabalho, elas passam a ser bastante confundidas e tênues também. Esse sujeito é atravessado por uma tecnologia, que são as próteses tecnológicas, do qual já falava, virilhou. Ele é atravessado e ele leva trabalho o tempo inteiro para casa. E essa não de extinção e tempo de trabalho e tempo de não trabalho é o que passa a pautar a vida desse sujeito. Então, a vida social dele, a vida no trabalho e a vida familiar, ou essa vida afetiva que ele encontra em casa, passa a ser bastante ameaçado por esse mundo do trabalho, esse mundo da carreira, esse mundo do sucesso. E a família também passa a sofrer bastante com isso, muito embora, para a família haja um certo gozo, um prazer que esse sujeito também encontre na carreira e no sucesso e, portanto, numa remuneração maior e traga muito mais bens de consumo para a família. O que pode estar associado também muito ao que se discute sobre o trabalho, hoje visto como um espaço até de consumo, de vida, de investimento não simbólico, que seria o significado do trabalho, mas de investimento, de remuneração, de carreira, de sucesso. E por isso que se discute um pouco também, a partir disso, a perda do significado simbólico mesmo do trabalho. A discussão é que o trabalho não tenha que ser somente sucesso, carreira e meta na vida do sujeito ou, vamos dizer assim, tratado com produtivismo, mas que o trabalho possa ser fonte de criação, fonte de inteligência, que você possa debruçar a sua inteligência em cima daquilo que você faz. E, portanto, a partir de debruçar essa inteligência, você possa ter um prazer a partir daquilo que se está ali. Agora, se o trabalho passa a entrar dentro da sua vida pessoal, familiar, com toda a força, e você passa a ser medido só por métricas e metas dentro desse mundo organizacional, isso passa a ser uma violência, uma violência, como o próprio Noevo, que discute isso. É uma violência cotidiana, que esse sujeito do trabalho passa a ser, ele não vence mais, ele é vencido por essa categoria. Essa questão da tecnologia trazer as respostas mais rápidas, está sempre, digamos, promovendo interações entre os indivíduos. Então, assim, o trabalho em si, ou os processos do trabalho ficam mais rápidos também por conta dela. E tem uma coisa interessante também, é que isso não afeta só, talvez, quem está lá no mais alto escalão, ou nos escalões mais próximos de gerência, ou o que seja. Ele acaba ocupando toda a hierarquia do trabalho. Então, de repente, não importa mais a classe social, não importa mais, digamos, muitas vezes, a posição dentro da organização. Esse mesmo método está em todos os níveis. Em todos. Se for olhar, vamos olhar assim, a questão do mercado de trabalho digital, que é a uberização, o próprio motorista de Uber. Ele tem lá um aplicativo, o trabalho dele é mediado por esse aplicativo. Por mais que ele queira parar, não é uma condição dele, não é uma escolha dele, por vezes, parar. Por vezes, passa a ter quase uma sentença, assim, ele tem que trabalhar 12, 13, 15, por vezes, 16, 20 horas por dia de trabalho intermitentes, que é um modo de ele ter que dar conta de uma remuneração maior, porque ele tem que pagar o financiamento do próprio carro, ele também, por vezes, está desempregado. Então, e é mediado via tecnologia, né? E ele não consegue parar. Por mais que ele queira parar uma corrida, ele ou ela quer parar uma corrida, ele diz, ah, só mais uma, né? Só mais uma. Que é, e isso não é, tu não está em nível de gerência, tu não está em nível de direção. Até se a gente fosse estudar a própria interação do aplicativo, ele lembra um pouco uma gamificação, né? Assim, de você faça a próxima, faça a próxima, faça a próxima. Mas, mesmo assim, né, essa questão do motorista, né, do, digamos, do Uber, enfim, desses outros aplicativos também de transporte, né, pessoal, ele é muito novo, né, é uma função muito nova na cidade, assim como várias outras também, né, professor? Então, como é que acontece essa multiplicação dessas funções, mas, ao mesmo tempo, por outro lado, a gente tem a força de que existe uma precarização dessas relações de trabalho, né, que se tornam, enfim, você não tem um patrão direto, digamos, no Uber, a não ser que seja a entidade Uber, né, mas você não tem uma relação direta, digamos, para tentar reivindicar alguma coisa, enfim, né, é algo novo e, ao mesmo tempo, que cria duas forças, duas tensões diferentes, né? É a fragilização das relações de trabalho, né, em que, assim, ao sujeito do Uber é colocado, né, é imputado a ele esse empreendedorismo, né, quer dizer, ele que assume qualquer doença que ele venha a ter, né, ele que assume o próprio carro, né, ele que assume essa jornada exaustiva, né, e isso diz respeito, assim, eu acho que é uma discussão que vem se apresentando, assim, no mundo do trabalho, que é o empreendedorismo de si, né, que é tirar esse sujeito de uma relação contratual de trabalho que traga uma certa, uma certa segurança, né, o que é bom para o sujeito, para deixar ele, né, ao sabor do mercado, né, do que se apresenta, assim, e esse sujeito fica desamparado, né, tem um desamparo ali, né, nessa relação de trabalho que se apresenta. E, assim, essa, toda essa, a discussão do mercado de trabalho digital é bastante nova, né, são possibilidades novas aí de carreira, né, que algumas pessoas veem apontado, mas como uma forma também de sobrevivência, não é? Porque, se a gente for perceber, muitos motoristas também, eles são, foram demitidos, né, de algumas organizações e eles encontram no Uber uma forma de sobrevivência também. E tem essa questão do eu empreendedor, né, o eu que, de alguma maneira, vai ter que ter uma, enfim, sou eu concorrendo com os outros, né, perde-se uma grande questão de coletividade e colaboração aí, né, de fragilidade nas relações, né, e de individualismo, porque se perde qualquer espaço de coletividade, no sentido de que é no coletivo que eu reconheço o meu semelhante, o outro, né, e por ele eu luto, e por ele eu reivindico, né, e por ele eu desejo cuidá-lo, né, isso se perde, né, essas relações individualizadas, e por isso elas se tornam cada vez mais precarizadas, né, e na minha percepção, de tantos outros que vêm estudando, a tendência é que isso aumente e, por vezes, também piore, né, e precarize ainda mais. Sim, sim, e tem a questão da fragilidade, que, de certa forma, os movimentos sindicais passam por hoje em dia, né, de uma desvalorização, enfim, dessa questão da própria coletividade, está aí e está em outros âmbitos também, né. Exatamente, a perda, porque é que eu vou defender no coletivo, porque é que eu vou, né, ir num espaço coletivo de trabalho e reconhecer, né, o meu colega, se meu colega está competindo diretamente comigo, né, por uma carreira, por um posto no mercado de trabalho, por um Uber lá na corrida que se faz, então, esse espaço coletivo, ele vai se perdendo, né, e agora, com toda a questão também, né, da fragilização, da perda desse lugar de sindicato, que é histórico também, né, que já vem se percebendo cada vez mais, a tendência é que isso aumente. E são várias narrativas sociais, a gente pode pensar, sim, né, as várias formas de, ah, você precisa alcançar o sucesso com determinada coisa, ou alcançando determinado bem, seja material, mas tem também esse valor simbólico, né, de você tentar chegar no posto mais alto, não importa o que aconteça, enfim, são várias coisas que permeiam a nossa contemporaneidade nessa relação, né. É, que o mundo do trabalho vem falando muito, assim, dessa questão do produtivismo, né, a gente é mediado pelo produtivismo, pelo ser, pelo faça mais, pelo seja mais, pela carreira, por toda essa discussão de sucesso, né, a gente vive um pouco, assim, a era do vazio, assim, né, que, assim, o que preenche é o lugar do sucesso, né, o que preenche é o consumo, não é relação, não é tirar o outro do desamparo, não é ver o outro como um semelhante, né, não é reconhecer o outro como um lugar importante, né, na relação comigo, assim, como colega de trabalho, né, É, não, é competir e tirar o outro do lugar, né, só que esse sujeito, ele acha que na família, ele vem pra família e acha que é na família que ele vai ter esse conforto, e a família vem e diz, não, volta lá porque, né, tem que competir mesmo. Então, esse sujeito, ele tá, assim, desamparado, né, um tanto desamparado. Solitário, vamos colocar assim, dentro do seu âmbito, né. Tá certo, professora. Então, a gente vai pra um rápido intervalo e a gente já volta aqui no Noevo Debate. Olá, o Noevo Debate está de volta. Nosso tema de hoje são as mudanças nas relações de trabalho e o papel simbólico desse termo na atualidade. Hoje eu recebo a professora Andréa Ultramari do Programa de Pós-Graduação em Administração da FURGS. Professora, então, a gente terminou, né, o bloco anterior falando dessa questão da, às vezes, da inovação, do empreendedorismo, do individual, todas essas questões ali do próprio eu, né, que precisa percorrer um caminho e, enfim, em detrimento do nós, né, então, assim, a individualização bem clara que a gente tem na contemporaneidade. Gostaria agora de ouvir um pouco, né, a respeito de um de seus trabalhos, né, que examinou a função do gerente de banco, né, como que foi esse trabalho, como que surgiu a ideia e como que ele foi desenvolvido, professora? É, vou falar, assim, atual para, então, voltar, né. Acho que tem uma discussão, assim, em relações de trabalho que não se fala, que se invisibiliza, que é a questão da renúncia, né, assim, não se diz da renúncia desse sujeito, né, se diz da produtividade que ele tem que ter, se diz da meta que ele tem que alcançar, né, se diz da avaliação de desempenho ótima que ele tem que ter, da carreira, né, sempre linear, sempre, né, vertical, mas não se fala da renúncia, assim, que é, bom, né, tudo que ele teve que renunciar na família, no espaço afetivo para olhar e construir a sua carreira, né. E, hoje, né, se percebe muito isso, né, em especial na academia, em especial no mundo empresarial, né. E lá atrás, quando eu fiz esse trabalho, né, que são coisas, enfim, que eu penso desde um tempo, era isso, assim, era tentar compreender que dilemas, né, relativos, que dilemas esses sujeitos, né, esses trabalhadores bancários, gerentes bancários tinham relativo à sua carreira ou à vida familiar, né, como que fazia para construir, como fazia para conciliar os dois, né. E, assim, em linhas gerais, eu percebi, assim, que era uma sentença quase, sabe, assim, essa, que não era uma escolha, que nunca se apresentou uma escolha, esse lugar afetivo, esse lugar de, né, de fraterno que a família vinha e trazia, assim, mas que o trabalho se apresentava como uma sentença, e, assim, não, né, não tem. Se escolher reduzir, se escolher diminuir, né, a carreira, deixar um pouco ela mais lenta, mais leve, né, a empresa, né, vai penalizar. E essa penalização, ela pode vir sobre as mais diversas formas, mas, por vezes, até, né, com doces práticas para matar, né, que eu tenho um artigo, assim, bastante importante da área de recursos humanos, doces práticas para matar, que a área de gestão de pessoas tem, né, assim, que são práticas interessantes de arregar políticas e práticas, de avaliação de desempenho, carreira, que é para o sujeito crescer, mas, por outro lado, ela também pode penalizar, e bastante, assim, que é se o sujeito não alcançar isso, ou se ele resolver dar uma freada na carreira, ele vai ser, ele vai sofrer as consequências disso, né, e as consequências disso, elas parecem nas políticas e práticas de RH, né. Então, as políticas e as práticas, elas são, por vezes, bastante perversas também, sabe, assim como elas auxiliam, elas são bastante perversas também nesse mundo do trabalho. Sim, que é uma área que foi também, digamos, desenvolvida, né, criada, todas essas práticas, também, claro, já tem algumas décadas disso, né, mas faz parte desse discurso também, né, faz parte dessa forma de você criar também, é algo atrativo muitas vezes, né. É, muito. Ah, a meta aqui, às vezes, ela é simbólica ali, no sentido de que é uma imagem interessante, ah, olha aqui, né, a gente tem que fazer, né, isso aqui chegar lá para que a gente consiga ganhar tal coisa. Então, ele vem um pouquinho, né, travestido com essas imagens interessantes, mas por trás existe uma cobrança muito grande, né. Se for pensar, né, assim, acho que todo trabalhador, não todo, assim, mas uma boa parte, eles são seduzidos, né, por essas políticas e práticas, né, desde o recrutamento e seleção, né, quando é anunciado, assim, nas redes sociais, né, vem a trabalhar com a gente, a gente vai oferecer um rol de políticas e práticas, né, com possibilidades imensas no seu trabalho. Então, a gente é bastante seduzido por isso, até adentrar dentro da sua organização e perceber que essas práticas, elas vão te consumindo, né, nesse sentido até do que eu falava anterior, assim, de uma renúncia, né, em relação à família, de uma renúncia em relação ao trabalho que não pode acontecer, né, e de uma sentença, assim, de que, né, aquilo que se apresenta e esse sujeito tem que, né, por ali caminhar. Por exemplo, até o próprio, os processos de treiníssimo, assim, né, tem, sei lá, 10 mil pessoas tentando e depois tem essa própria questão da vitória, né, você, não, são só 10 que vão passar aqui, então, você já se sente especial, né, o indivíduo já fica ali, né, feliz de ter chegado até o fim quando também esconde todas essas relações, tanto quanto selvagens de competição, né, de, vamos lá, vença todo mundo, né, vença todo mundo. E na questão lá do, enfim, dos bancários, que, digamos, narrativas fazem parte desse cotidiano deles, assim, também tem essa questão, por você estar bem próximo do capital, imagino que tem uma questão do dinheiro muito forte, né. É, da financiarização, assim, né, o sujeito, ele já não se, ele não distingue mais, né, assim, o que que é, né, o espaço, esse da meta e o espaço... E eu me lembro que eu percebia muito na fala deles esse discurso entrando em casa, assim, então, é, a família também passa a ser um grande game, assim, então, o filho tem que, né, assim, o que que eles queriam para os filhos, que os filhos fossem também muito produtivos, muito, todos produtivos, né, no sentido de ter sucesso na faculdade, de ter a melhor nota, se os filhos, se eram filhos pequenos que fizessem vários cursos de línguas, assim, já, assim, tinha toda uma preparação na família, desde cedo, é, para essa lógica do mercado de trabalho competitivo, assim, essa era uma narrativa que aparecia frequentemente, assim, na fala, né, de todos os bancários, assim. Certo. E a família em si tem uma pressão, então, muito grande, né, isso é um dado interessante, né, não é o espaço do, aqui, tô longe do trabalho, não tem isso, né. É, assim, porque, né, a gente imagina que é dentro da família que esse conforto, né, que esse laço fraterno possa se constituir, se reconstituir, né, frente a essa, né, banalização que se dá dentro das relações de trabalho, né, que esse sujeito possa encontrar, reencontrar o significado simbólico que existe no trabalho nesse espaço familiar, né, e, assim, pelo menos, né, nessa pesquisa que eu fiz e com os bancários, e, em especial, com gerentes, né, bancários que já, que, que, né, que ocupavam uma, 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 né, um cargo de direção, não encontravam, né, assim, esse espaço na família, porque, pra família, essa, toda essa, essa questão do consumo, né, e de manter esse status, e, e junto com o trabalho gerente, não vinha só uma questão de remuneração, mas vinha também a questão de status, né, o status na cidade, né, o status, assim, com todos os benefícios, né, simbólicos que adivinham do trabalho, então, largar isso, é, o abrir mão disso era muito difícil, mesmo que isso pudesse trazer mais saúde mental pra esse, esse próprio trabalhador, né, que é um trabalhador, né, e o resgate do espaço simbólico mesmo, né, da autonomia, da criação, do laço fraterno mesmo, do trabalho. Certo. Bom, todas essas, essas relações, elas tendem a, digamos, elas sempre caminham pra uma precarização maior, ao que parece, né, os, a gente pode observar, né, nos, em análises, enfim, com a nossa própria situação brasileira, né, de crise, etc., né, mas aonde que a gente pode encontrar, digamos, caminhos ou, então, práticas que, de repente, trabalhem com, com, enfim, relações que sejam mais colaborativas ou que sejam mais justas, aonde que a professora enxerga que a gente pode observar isso, talvez, logicamente, em um nível muito menor, né. É, então, assim, eu, é, talvez eu não tenha sido muito otimista, sabe, nas relações, talvez porque eu tenha percebido, assim, todo mundo sendo muito engolido pelo trabalho, né, em especial nos últimos tempos, né, uma lógica, assim, que o produtivismo, ele tá entrando em tudo, assim, na educação a gente nunca imaginou que o produtivismo ia entrar com tanta força como tá entrando, né, é, então, é, assim, as saídas ou as resistências, né, que as pessoas têm encontrado, assim, eu ainda defendo que é pela, pela coletividade, né, que é nesse espaço da segurança, eu ainda defendo que é pelo humano, né, que é pela fala do trabalhador e que é por esse espaço coletivo. Eu continuo defendendo que é, assim, a minha defesa vai por aí, o meu otimismo em relação às relações de trabalho é se dão em pensar que, que esse laço fraterno não tá perdido, que a gente tem que resgatar de alguma maneira esse espaço nas relações, sejam elas no setor da educação, seja nos bancos, né, seja no mercado de trabalho digital que a gente falou, né, é tentar, né, trazer, não, não individualizar, né, que é trazer pro coletivo. Sim, sim, de alguma maneira essa questão, ela, da colaboração, ela é, de certa forma, a gente pode pensar, né, ela faz parte da nossa humanidade, né, apesar de que muitas vezes, por todas essas relações que a gente já comentou aqui no programa, elas se precarizem bastante. É, é, e é pela segurança, né, a gente busca, a gente troca um montão de felicidade, vamos dizer assim, por um pouquinho, assim, de segurança, né, e o meu olhar é esse, sim, né. Ok, por isso que as pessoas se sujeitam também a ficar nas funções que, digamos, são, oferecem cada vez menos, né, vamos dizer, né. É, é, e eu falo, assim, até a segurança da relação fraterna mesmo, né, assim, por mais, assim, que por mais que eu olhe, assim, e aquele lugar de sucesso, assim, brilhe pra mim, né, e isso seria, talvez fosse a felicidade que eu estou almejando, por vezes isso pode ser um lugar bastante difícil de se chegar, assim, e que tu olhe pra trás e diz, não, esse meu, esse lugar da família, né, esse colega de trabalho que talvez eu pensava em, né, em competir, em passar pra trás, pode ser um colega que venha sustentar uma relação de segurança aqui comigo, né, e que talvez eu não adoeça, né, talvez indo por esse lugar só de sucesso eu possa adoecer, e que por esse lugar, né, da relação fraterna eu não adoeça. Perfeito, então, professora, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Noevo Debate, por ter compartilhado suas ideias com a gente. Obrigada, eu que agradeço. Bom, o nosso tempo de hoje se esgotou, eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua audiência no Noevo Debate de hoje, lembrando que, claro, você encontra mais informações sobre o assunto de hoje no site noevo.org.br. Lembrando que o Noevo Debate é uma parceria entre a UFPR TV e os programas de pós-graduação em tecnologia e em administração da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR. A programação completa da UFPR TV está no nosso site tv.ufpr.br. Obrigado pela companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho